Oiê! Você está no canal Viver é Melhor e começa agora mais um vídeo aí das nossas aventuras por essas estradas afora. Vamos nessa, pessoal! Estamos aqui na CE040, demos uma paradinha aqui no acostamento e olha só! Por que será que nós paramos, hein, pessoal? Será que foi algum problema? Aqui à frente está o Velhotes Pelo Mundo, aqui está o pessoal do Seja Feliz Agora. Mas ali à frente está, aposentei, viajei, olha só! E olha aí por que é que a gente parou, gente! A gente veio tomar caldo de cana! Coisa que a gente adora! E olha que legal aqui a vendinha, ó! Olha aí o Cláudio aí, ó! O que é isso aí? A rapadura! Meu filho, quer só isso aí para levar? Não é, olha! Quer mais nada, não? Olha aí que legal, pessoal! Muita rapadura aqui, cajuína! Tem mel de todos os tipos! Doce, castanha, chachaça! Olha só! Aqui já está a Tereza passeando por aqui, né, Tereza? Olha que bacana! Vamos tomar caldo de cana, ó! Olha só aqui as cachaçinhas aqui, ó! Já pediram aí o caldinho de cana aí, vamos sentar aqui e vamos tomar um caldinho de cana! Olha aqui tem manteiga da terra, pimenta, vários doces! Tem aqui, ó! Os quebra-queixosinho, que a gente gosta muito de comprar, ó! Pãozinho, docinho, bolachinha de todos os gostos, olha! Tem ovos caipira, tem... Esse aqui é doce de caju! Doce de caju! Olha só! Tem coisas para decoração! E vamos esperar ficar prontos aí os caldos de cana aí! Pessoal, a gente tomou caldo de cana, comemos aqui, ó! Caju! Fizeram as compras aí, compraram cajuína aí da terra, aí! Lauriene agora vai ver o que é bom! Ah, ali a Terezinha ainda está atrás de comprar alguma coisa por ali, agora a gente vai seguir... A gente vai seguir viagem aí, é o quê? Leite de Janaguba, que ela achou aqui! Mostra aí, Terezinha, o que é leite de Janaguba? É feito de quê? É feito de uma planta! É medicinal! É medicinal! Cura gastrite, inflamação, úlcero, dor no estômago, reumatismo, câncer no sangue... Olha aí, eu não sabia não, não conhecia não! Deixa aí nos comentários se você conhece aí o leite da Janaguba! E agora a gente vai retornar aí para as nossas casinhas aí, vamos seguir viagem aí até Uruaú! Partiu, Uruaú! Vamos embora, meu povo! Já chegamos aqui na entrada de Sucatinga, estamos indo sentido aí pra Praia de Uruaú! O pessoal está atrás! E a gente vai chegar... Hoje a gente vai até a praia, nós vamos mostrar pra eles aqui a lagoa que fica pelo lado da praia e amanhã a gente vai estar mostrando pra eles aí a outra lagoa que fica pelo lado das duas. A gente vai deixar eles aqui, bem encaminhado aqui pra eles estarem conhecendo aqui essa região toda aqui e a gente depois vai estar retornando aí lá pra Parajuru! Olha só, aqui tem a placa de Umbi em frente, Praia do Uruaú em frente e se você entrar aqui à direita vai pra Barra da Sucatinga. Quando eu vim aqui, arrancaram todo o asfalto e botaram isso aqui. Ainda vamos fazer o asfalto novo, eu sei que a tivesse era pronto já. E no vídeo anterior vocês viram que isso aqui tava todo sendo arrancado aqui, o asfalto pra ser refeito. Isso faz uns 15 dias mais ou menos que a gente teve por aqui, quando eles estavam arrancando e aqui já tá bem encaminhado novamente aqui ó, a confecção aqui do asfalto, do asfalto novo. E Laurinha, e essa corrida do mato que é? Estamos chegando aqui na praia de Uruaú! A maré tá perfeita essa cor de mar, hein? A rocha a vida, lindo, lindo, lindo! Viva o meu melhor! Estrela feliz agora! Tá certo, é! Olha só, o comboio tá feito aí, o acampamento aí já tá formado e a gente agora vai fazer uma caminhada. Bora, Tereza! Olha só, a maré tá bem cheia e agora a gente vai fazer uma caminhada aqui pela beira da praia. Até a lagoa do Uruaú! As piscininhas aqui, olha que legal! Piscininhas de água do mar. O pessoal aí tá tudo animado pra ir pra bica! Olha só, e vamos embora! Vamos embora tomar banho aí de água salgada e depois tomar banho de água doce! Bora! Depois de uma boa caminhada aí pela beira da praia, chegamos enfim aqui na lagoa. Olha só que lindo aqui, ó! Águas cristalinas. Essa lagoa aqui é uma lagoa de água doce que fica aqui localizado na praia de Uruaú, em Beberibe. E aqui, ó, tem várias barraquinhas pra você passar o dia. Tem aí, ó, stand-up. Tem vários locais aqui pra tomar banho, pra tirar fotos, olha. Se você quiser que tenha uns petiscos, a gente super indica aí a vocês que querem vir conhecer o Ceará, vir até a praia de Uruaú aqui conhecer essa lagoa. E ali mais à frente um pouco, pessoal, tem a Bica. A Bica do Uruaú, que a gente também vai estar mostrando a vocês. É um lugar lindíssimo aqui. E pra quem não conhece, do lado de lá, do lado de lá das dunas, tem essa mesma lagoa aqui, que ela deságua aqui, pelo lado do mar. Nós estamos pelo lado do mar. E pra quem quer fazer uma trilha aí de 4x4 ou de burro, vai lá por cima das dunas lá. E tem outra lagoa pelo lado de lá também. Por cima das dunas. E aqui é um lugar perfeito, né? Você está fazendo o dia, porque é lindo demais. Depois aí de uma longa caminhada lá na lagoa, viemos a pé até aqui, olha. A Bica, essa é a primeira Bica que tem depois lá da Lagoa, do Uruaú. A Bica de água doce. E aqui do lado está o mar, olha. A gente toma banho de mar aqui, com água salgada, e depois a gente tira aqui o sal na água doce. Olha que delícia. Quem quer viver bem. Quem quer viver bem? Sim. Vem pra cá. É só andar, viver melhor. Ai, pessoal, quer viver bem, anda aqui com viver melhor. Pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, a gente foi raptado, a gente foi sequestrado, pelo amor de Deus. Olha aí o nosso sequestrador aí, o nosso sequestrador. A gente conseguiu ver a cara deles, olha. São esses aqui, olha, quem nos sequestraram. Manda o resgate, por favor. Pessoal, e depois de vocês verem aí a cara dos sequestradores, eu vou mostrar pra vocês aqui o local aqui do cárcere privado que a gente ficou aí durante esse sequestro aí. Olha só, é o que a gente encontrou aqui no meio do deserto, ó. Nossa, ali, ele tava com um negócio ali na cabeça que era pra não ver a imagem aí da cara dos sequestradores. Nossa, ali, ele tá com um negócio ali na cabeça que a gente ainda não tá liberado, né? Mas o que a gente encontrou aqui? Bora lá, bora lá, meu irmão! Aí é o Caco e a Maria do Velhotes pelo mundo. Ali tá o refém, que é o Claus do Viveira Melhor. Aqui tá de cúmplice aqui o Claudio, né, do Aposentei e Viajei. E aqui é o local aqui do nosso sequestro aqui, ó. Viemos até o Uau. Olha só que lindo aqui. Continua aqui com a gente porque, afinal, viveu melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí